Há anos já lutamos em favor de uma saúde pública com mais dignidade, que chegue mais rápido para você que precisa do SUS e agora mais especificamente a nossa luta é sobre uma coordenadoria sobre doenças raras. Falamos com o prefeito para que seja implantado dentro da Secretaria de Saúde uma coordenação em relação a doenças raras. Para que? Para que possamos discutir políticas públicas mais efetivas em relação a milhares de crianças que nós já temos e outras tantas que nascem com esse problema. É um assunto ainda que é muito novo para todos e é por isso que precisamos de pessoas especializadas para que possam discutir desse tema e assim pouparmos milhares de vidas, dando um atendimento mais preciso, um diagnóstico mais preciso e um tratamento efetivo para esses que precisam. A saúde é o nosso carro-chefe e iremos continuar lutando. Você que tem as suas dúvidas, suas sugestões e também as suas críticas, continue acessando ou acesse o nosso site. É o www.fernandodine.com.br e o nosso telefone é o 3238 1148. Com a sua ajuda, com a sua participação, iremos com certeza discutir políticas públicas, discutir saúde com mais qualidade e claro, só assim iremos construir uma Sorocaba cada vez melhor.